Hoje é comemorado o dia do Cerrado, bioma que está em 11 estados e ocupa cerca de 22% do território nacional. O Ministério do Meio Ambiente está liberando mais de 600 milhões de reais para ações de preservação do Cerrado. Quem tem os detalhes pra gente ao vivo é o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Esse recurso anunciado hoje faz parte do Plano de Ação para a Prevenção e o Controle do Desmatamento e das Queimadas, o PP Cerrado, que prevê a redução do desmatamento nesse bioma em até 40% até 2020. Sobre esse assunto, eu converso agora com Juliana Simões, gerente do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite. Que tipo de ações vão ser realizadas com esse investimento? O plano tem três eixos estratégicos. Um eixo é de fomento à produção sustentável, outro eixo de monitoramento e controle e outro de ordenamento territorial e áreas protegidas. Do primeiro eixo de monitoramento e controle, a gente tem um desafio grande que é de melhorar o sistema de monitoramento do desmatamento do bioma. Então, a gente tem, está previsto a gente fazer um sistema de monitoramento anual do cerrado de forma sistemática e ainda fazer um sistema de detecção do desmatamento semelhante ao sistema que a gente tem hoje para a Amazônia. No eixo de fomento a atividades produtivas sustentáveis, que é um grande desafio para o cerrado, a gente poder conciliar a produção e a conservação ambiental. A gente tem um forte investimento no plano ABC, que é de agricultura de baixo carbono, com também a implantação de florestas plantadas para a gente reduzir a pressão sobre as florestas nativas. A gente também tem uma forte ação para a sociobiodiversidade, com a inclusão de 9 mil famílias que estão na área rural, que estão em extrema pobreza e que ajudam a conservar o cerrado. Então, mais de 9 mil famílias vão ser atendidas pelo Bolsa Verde, além da inclusão de três novos produtos da sociobiodiversidade na política de pagamento de preços mínimos, a PGPM. Também temos a parte de ordenamento territorial, que nós estamos concluindo, o macro ZE do Cerrado, e também tem uma agenda de criação de novas unidades de conservação e também de demarcação de terras indígenas. Bom, esse plano, então, envolve diversas áreas e é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, é isso? Isso, são 17 ministérios coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente, nesse esforço de proteger o cerrado, mas também de impulsionar esse desenvolvimento, porque o cerrado é um bioma extremamente importante na economia do país, então a gente tem que continuar desenvolvendo o cerrado, mas com conservação ambiental. Eu queria que você falasse justamente sobre o cerrado, a importância de preservar esse bioma aí que representa mais de 20% do território brasileiro. Muitos não têm conhecimento que o cerrado ocupa 25% do território nacional. E ele é a savana mais biodiversa do planeta. Além disso, no cerrado nascem as principais nascentes das bacias hidrográficas. Então ele também é um bioma estratégico para a conservação dos recursos hídricos. Obrigado pelas informações. Nós voltamos com você no estúdio, Renata.